Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje trazemos para você um importante comunicado feito pelo ator Juliano Casarré, o Alcides da novela Pantanal. Na tarde desta sexta-feira, através de suas redes sociais, o ator se emocionou ao falar sobre sua bebê Maria Guilhermina. O drama familiar do ator ganhou muita repercussão na mídia e comoção entre os fãs, já que Maria Guilhermina nasceu com um gravíssimo problema cardíaco. Mas antes de você saber todas as novidades dessa história, peço que se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais inolação, vamos para a notícia? Acaba de chegar a notícia, Juliano Casarré faz comunicado e se emociona ao falar de sua filha, Maria Guilhermina. Recentemente, o ator Juliano Casarré e sua esposa, Letícia, receberam a mais nova integrante da família, a menina Maria Guilhermina. Apesar de poucas horas de vida, a bebê já teve que passar por uma cirurgia delicada, que ocorreu com sucesso. A bebê, que chegou ao mundo no final de junho, precisou ficar na UTI logo assim que nasceu. A medida foi tomada para tratar uma condição rara, na qual Maria nasceu, a anomalia de Epstein. A recém-nascida passou por uma cirurgia logo após o parto e vem seguindo em recuperação sob o olhar atento dos pais. Enquanto Letícia fica com a menina, Casarré cuida dos outros filhos, Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena. Letícia Casarré, sempre atualizando e deixando os fãs a par do estado de saúde de sua filha. Dias atrás publicou um post dizendo que a caçulinha já estava há 21 dias na UTI. Hoje completamos 21 dias de UTI. Três longas semanas. Longe de casa, com uma saudade dolorida dos filhos, do meu Juliano Casarré, da minha vida normal, das minhas amigas. Hoje me sinto cansada, mas tenho certeza de que é aqui que eu tinha que estar. Então, pedindo humildemente mais forças a Deus e orações de você. Sigo em frente com confiança, escreveu ela nos stories. Já na tarde desta sexta-feira, Juliano Casarré decidiu usar suas redes sociais para falar mais um pouco sobre a pequena e atualizar seu estado de saúde. E dessa vez, a notícia é ótima. Isso porque, após completar 24 dias, a menina deixou a UTI e foi para o quarto do hospital. Para revelar essa nova fase no tratamento da herdeira, Juliano fez uma live e aproveitou para agradecer todas as orações dos fãs. Letícia está bem com a bebê lá em São Paulo e hoje, graças ao bom Deus, a intercessão poderosa da Virgem Maria e de São José, há todas as orações. Terços e missas e orações que vocês têm dedicado a Maria Guilhermina. Nossa pequenina e a Letícia foram para o quarto do hospital, mas saíram da UTI. Falou ele. Muito alegre com o momento, o ator ainda revelou que todos da família estão em festa. Estamos muito felizes aqui em casa, comemorando. Nos comentários, os fãs celebraram esse momento especial ao lado do artista. Rezando pela sua filha, escreveu um. Graças a Deus, amém, falou o outro. Sua filha é um milagre, disse um terceiro. Nós aqui da equipe do Top Mais Notícias também ficamos muito felizes com essa notícia, e desejamos que Maria Guilhermina logo esteja unida com toda a família. E você, o que achou dessa notícia do ator? Deixe seu comentário. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Deixe seu like e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo dos famosos. Te vejo no próximo vídeo.